E para falar sobre a importância das parcerias e de ser um associado a uma entidade registrada no Conselho, eu recebo aqui no estúdio o geólogo, presidente do Sindicato dos Geólogos de Minas e coordenador do Colégio Estadual de Entidades do CREA Minas, Antônio Geraldo da Silva. Antônio, prazer tê-lo aqui no programa. O prazer é todo meu. Vamos começar, então, explicando pra gente o que é o Colégio Estadual de Entidades. Com certeza. O Colégio Estadual de Entidades, ele hoje, ele funciona como uma consultoria ligada diretamente ao presidente, com a finalidade de quê? Para atender as reivindicações de todas aquelas entidades que estão ligadas ao CREA. Um dos objetivos hoje do Colégio Estadual de Entidades é justamente isso, assessorar o presidente, assessorar nas fiscalizações, dar um suporte aos nossos fiscais quando houver alguma complexidade dentro do sistema. É uma forma de fortalecer também, né? É. E depois, com isso, com isso, nós vamos, vai acontecer o seguinte, que as entidades vão se sentir fortalecidas, né? E com isso, nós, agora, fizemos um acordo também com o IETEC, para esses cursos que estão sendo elaborados, que vão ser levados para o interior, né? Não só aqui na sede, mas como no interior também, com a finalidade de quê? De valorizar esses profissionais e de trazer novos engenheiros, novos... Pessoal ligado ao CREA, profissionais da área tecnológica, né? Exatamente, nessa área tecnológica, todos eles, para que as nossas entidades se sintam mais fortalecidas e possam crescer. Pois é, a reportagem que a gente viu, que é sobre o IETEC, o curso, a parceria do CREA, está levando essa capacitação, né? Então, é uma forma de valorizar esses profissionais. Correto. Né? Para o interior também, é um curso virtual também, tem esse acesso. Isso. E como é que você, como é que as entidades receberam isso? E é importante o profissional saber que ele tem que estar credenciado, né? É importante ele estar ligado a uma entidade. Ele estar ligado diretamente, e por isso, é o que eu falei, ele tem que estar ligado à entidade, e isso tem que estar em dia com o CREA, para que ele seja beneficiado. Na reunião que nós tivemos com o Guzmão lá, ele fez uma colocação muito interessante. Ele falou que, como nós havíamos divulgado os cursos, houve uma resposta, até me surpreendeu, porque, mesmo da minha entidade, como geólogo e tudo, que eu achei que alguns não iam interessar no curso, e nós tivemos aí mais uns... Para nós, que somos pequenos, para você ter uma ideia, hoje a gente tem mil e poucos geólogos só dentro do sindicato. Até porque, em Minas Gerais, hoje, geólogos, hoje nós temos dois mil e poucos só também. Mesmo na minha área, nós tivemos já mais de 20 profissionais já inscritos, né? Até o Guzmão levou lá um número, mais agora, recente essa semana, mas já procuraram, então nós já estamos mais ou menos em torno dos 20. E a gente continua divulgando, assim bem como todas as entidades agora interessaram, porque o número apresentado foi um número até bastante expressivo, que foi em torno de quase 2.500 engenheiros já participando, né? De todas as entidades, participando desse convênio que foi feito entre o CREA e o IETEC. E mais que esse benefício de se capacitar, de poder fazer um curso de graça, mais que isso, né, Antônio, é a questão de sentir que o CREA preocupa com essa valorização, que o CREA está buscando parcerias, que esse engenheiro está inserido no contexto do conselho, que o conselho tenha preocupação com ele, né? Exatamente, essa é o que a gente tem levado para todos os nossos profissionais, mostrar o que o CREA está fazendo para o seu associado. Então, hoje, igual eu falei, nós somos 82 entidades, todas elas estão credenciadas no CREA, né? Nós temos 13 filiais aí institucionais, porque essas ainda não têm registro, né? E você vê que nós temos, dentro dessas entidades mesmo, já tem 49 dessas entidades que fazem parte do plenário nosso lá no CREA. E tem 69 entidades que estão participando, veja bem, das 82 nós temos 69 hoje que estão participando dos cursos, né? Por quê? Porque estão ligadas ao CREA e às entidades. E mais, o CREA também, esse profissional, estando em dia com as entidades, participando das entidades, em dia com o CREA, ele vai ser beneficiado também para um curso dentro da entidade dele, beneficiado pela ART. E esse profissional também, né, Antônio? É interessante a gente saber que essas entidades têm esse apoio do CREA, que está preocupado com a criação desse colégio, que fortalece, as entidades passam a falar a mesma língua, né? A mesma língua. Então, onde, em qualquer pedaço de Minas Gerais, a informação vai ser a mesma, né? Não vai ter ruído na comunicação, né? Isso é importante. É muito importante. E atrai esse profissional, né? Para as entidades, para você. E uma coisa que a gente também quer levar, quando for agora, através dos cursos, para as regionais menores, mostrar para ele a unidade da engenharia. Esse é um ponto que eu quero levar, e nós vamos começar, a partir do mês que vem, já a viajar para o interior, pelo menos na região metropolitana aqui, que nós temos uma regional norte-sul, a regional do Triângulo, nós temos a regional centro-sul, noroeste, nordeste. Essas regionais, são muitas regionais, então, são em torno de 11 regionais. Essas regionais também, nós pretendemos levar, né? Esses cursos, através das inspetorias. Porque hoje, nós temos que aproveitar essas inspetorias, nós temos salões, que estão lá para ser usados. Então, se a gente começa a levar o curso, através do IETEC, para esses profissionais, eles vão se sentir valorizados. Porque nós estamos dando para eles alguma coisa que, até então, nunca ninguém levou nada lá para eles. Igual muitas vezes questionam, ah, nós temos um salão aqui imenso, para nada. Então, agora, nós vamos começar a fazer uso desse salão, através desses cursos, que nós vamos levar, através do IETEC. Fortaleça a classe, né? E unir a engenharia. Porque eu acho que, nós unirmos, unindo a engenharia, a gente só tem a ganhar com isso. E quem ganha a maior parte é a sociedade. Porque eu acho que a função do colégio e do CREIA é estar presente na sociedade. Fazer valer aquilo que o engenheiro tem de melhor dele em benefício da sociedade. essa sociedade precisa conhecer o CREIA. Porque tem exatamente o trabalho do engenheiro dentro de cada categoria para beneficiar a sociedade. Eu acho que essa é a função nossa lá dentro, hoje, esse espírito que nós estamos tentando levar para os nossos profissionais. Ok. Então, muito obrigada pela participação aqui no programa. O tempo é curtinho, porque a gente tem muito mais para conversar, mas volte mais vezes. Com certeza. E sempre que nós tivermos lá alguma coisa para ser divulgada, com certeza estaremos aqui. Obrigada. Eu que agradeço a todos. E a você também. Ok, obrigado. Bom, gente, no próximo bloco vamos conhecer as técnicas de construção das barraginhas, reservatórios que garantem água o ano todo. É um instante. Tchau, tchau.